Oi, hoje eu vou imitar o Orochi imitando o Golarte. Eu vou doar pra streamers hoje, eu vou pedir pra eles fazerem algumas coisas. Vai ser basicamente isso o vídeo. Eu tô aqui na minha conta, filmando lutas HD. Eu vou hoje doar aqui pra pessoas. Tá, eu já tô aqui no Just Chatting e tem um cara fazendo live de 24 horas aqui. Vamos ver ele. O cara tá vendo o meu vídeo, mano. Eu acabei de entrar na primeira live, eu preciso pra fazer um teste. O cara tá vendo o meu vídeo, que porra é essa? Mano, pra você ter ideia, se tu reparar, todo youtuber já chega no Donate. Ele não chega no chat, cara. O cara manda sem conto, cara. Ele tá falando de doação de live, que porra é essa? Mano, eu entro na live do cara, o cara tá fazendo react do meu vídeo e falando sobre o que eu tô fazendo agora. Que porra é essa, o moleque é vidente, velho. Salve, filmando luta. Seja bem-vindo aí, cara. Muito obrigado pelo follow. Nossa, cara. Cagou pro nome. Ele já falou que o youtuber não falou no chat, então eu já vou mandar aqui no chat, né? Loginho. Salve. Na stream dele tem dizendo que se você doar de 3 a 49 é um som padrão e de 10 a 20 é um susto. Será que vai estar ativado? Vamos ver aqui. Vamos mandar 10 reais pra ele. Vamos mandar 11, só pra ter certeza que é mais de 10. Filmando lutas HD. Que é fazer uma brincadeira. Pô, é dinheiro! Tá vendo outro vídeo, meu, velho. Que porra é essa? O cara tá vendo meus vídeos lá no comentário do Zóio. Tava ativado. Tava ativado. Agora ele vai cantar a música inteira, se ele quiser sem pila. Vai logo! O quê? Tá lá baixo, meu! Ele tá levando esse pulo, velho. Que chato! Filmando lutas HD. Muito obrigado aí pelo donate, cara. Ele perguntou se você queria fazer uma brincadeirinha aí, velho. Valendo donate. Uma brincadeira por dinheiro? Pode ser, velho. Fala aí. Mando sem pila se cantar MC Loma. Envolvimento na voz do Zóio. Mando sem pila se cantar MC Loma. Envolvimento na voz do Zóio. Vai apanhar, velho. Eu vou apanhar, mãe, é cem reais. Mas ele tá procurando. Ele vai lá ouvir a música pra aprender. Ele vai apanhar da mãe dele por cem reais. Sua mãe vai ouvir falar que você senta sem parar aí. Envolvimento diferente eu ensino a vocês. A vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez. Esse hit, esse crédito na tua mente vai ficar cento, 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 cento e quico devagar, carai. Tá bom, ele mereceu. Mais cinquenta se chamar a mãe e cantar pra ela com a voz do Zóio. Eu quero muito ver que ele apanha. Desculpa, mano. Mas é só a vida. Mano, eu tô quase chorando aqui mesmo, velho. Na moral, mano. Olha, ela tá vindo aqui, mano. Ih, foi quanto já, mano? Deixa eu ver. Não, foi cento e onze reais, velho. Manda um oi aqui pro pessoal da stream aí, mãe. Oi. Coidava pros Pedro não aparecer aí, ó. Eu ia falar... Pra mim, cantar com a voz do Zóio, mano. Só olha no olho dela e manda. Só olha no olho dela e manda. Vamos lá, as pegadinhas do pessoal aí, mãe. Manda um salve aí pro vídeo, Alex. Oi. Eu tô tremendo, mano. Tô falando não, ó. É só, mano. Envolvimento diferente. Eu ensino a vocês. A vocês. Senta, 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 senta. Senta e quico devagar. Senta, senta, senta. Ah, velho, ele já mereceu, mano. O que você tem a dizer sobre isso tudo? Só lamento que você cantou muito mal. Nossa. Aí me derrubou, viado. Eu dei muita sorte de achar um cara tão gente boa de primeira, velho. Conversem comigo, estou sem o mozão. Beleza. Salve. Perguntar se ele joga água na própria cara por 100 reais. Vamos ver, né, mano? Eu sou um filho da puta, velho. Mas vamos ver. Manda 10 conto pra ele. Filmando luta HD. Doou 10 reais. Jogaria? Você jogaria água na própria cara por 100 reais? Ah, eu jogo, mano. Puta, acho que tem água aqui, hein? Meu Deus, eu sou um filho da puta, velho. Por que eu faria também? Foda-se. Vai lá, mano. Nossa, essa ideia que eu tô fazendo, velho. Meu Deus. Meu Deus. Joguei. Vou ter que pegar um pano. Aqui, ó. Sem pila. Ah, mesmo assim não for doação, velho. Tá suave. É só pela zoeira, só. Olha isso, cara. É uma gente boa. Nossa, ele mereceu, velho. Pior que eu não joguei pouco, não, velho. Eu joguei metade da garrafa na minha cabeça. Meu, o cara doou mesmo. Nossa, eu jogo mais até se quiser. Ô, mano, obrigado pelo donation, na moral, velho. Você é zica. Eu nem tava na fé que você ia doar, porque, tipo, eu faço as coisas aqui só pela zoeira, mano. Ô, mas obrigado mesmo pelo donation, velho. Mano, você fez eu completar o bagulho aqui pra eu comprar, velho. Ah, da hora, da hora, da hora. Eu tenho meu fone quebrou, mano. Aí, tipo, mas você já fez eu completar o donation aí, mano. Tá bom, vamos para a outra aqui, né? Vamos para a outra. O cara só foi. Eu pensava que eu ia ter que falar mais coisa pra ele fazer o negócio. Mas não, ele só... Tá bom, vamos fazer aqui, né? Em busca do gado perfeito. Deixa eu ver se ela tem donate ativada. Tem. 10 pila. Eu mando, eu luto, eu luto, eu luto. Bora, fala aí. Ó, ela falou. Ela falou que... Eu vou completar o coisa dela ali, ó. Vou mandar 102 reais ainda, só pra completar o negócio. Se você dançar qualquer dança, quanto fala memes mortos, a cada meme morto que você falar, eu te dou 15 reais. Não, não vou levantar e dançar. Pede qualquer outra coisa. Ah, não. Sem chance de eu levantar e dançar. Não, não, nem fudendo, velho. Dança, velho. Não, não vou dançar, parceiro. Pode ser qualquer dança. Pode ser a dança do Fortnite. Não, não vou levantar e dançar, não, não. O que tá acontecendo nessa live, mano? Deixa eu ver. Vou mandar a mesma coisa que eu mandei. Viva o capitalismo! Opa! Caralho! Dinheirinhos, dinheirinhos. Seu canal é do quê? Seu canal é do quê? Seu canal é de lutas em HD. Uma brincadeira valendo do Nate. Dança qualquer dança, enquanto fala memes mortos sem graça. Cada meme morto que você falar, eu te dou 15 reais. Não precisa doar, viu? Vamos fazer esse desafio? Memes mortos sem graça. Tem que ser uma música de meme. É essa daqui, mano. Meu Deus, eu quero meter um smash mal. Memes mortos sem graça. Memes mortos sem graça. Eu acho que ele quer que a gente fale memes mortos. Sou foda na cama. Meu Deus, você mandou um dab. Memes mortos sem graça. Sem! Sem graça. Fala algum meme. Memes mortos sem graça. Meu Deus, velho. Sem graça, sem graça, meme. Eu tô sem ar aqui. Mano, muito bom. Fez errado, mas fez. Vamos mandar 60 reais pra ele? Eu vou mandar 70 só pelo esforço. Consigo. Obrigado pelos dinheiros. 17.96 dinheiro. 17 dólares, que foi o 70... Caralho, 70 reais é 17 dólares. Puta que pariu. Aqui, tem uma mina nova fazendo. Vamos fazer com a mina, pelo menos, que tenha donate que dê certo. Vamos mandando aqui. Vamos primeiro ver se ela tem donate aqui, né? Será que ela sabe atuar? Vou pedir pra ela fingir que tá chorando, mano. Fazer um choro fake. Aí eu ponho na thumbnail. Fica que é? Calma, calma. Que eu nem consegui ler direito. Quer fazer minha brincadeira valendo donate? Ai, gente. Não, não, não. Pô, eu só agradeço. Isso, é um cincão. Mas como assim? Eu vou mandar outro donate pra ela. 5 pila. Vou mandar isso aqui pra ela. Se você for uma atriz bem boa e conseguir chorar lágrimas fakes, eu te dou 100 pila. Isso está em mim. Eu não consigo fazer isso forçado, gente. Uma coisa assim... Ela não vai querer. Eu vou pra outra. Essa mina não vai fazer. Ela tem muito seguidor. Vou mandar 10 pila pra ela e vou mandar o... Se você for uma atriz muito boa e conseguir chorar lágrimas fakes, eu te dou 100 pila. Mesma coisa. Eu consigo. Se você donatar os 100 reais, eu choro aqui em live, ao vivo, pra você. Será que ela vai? Mano, eu vou doar. Se eu perder esses 100 reais, eu vou ficar tão triste. Vamos lá. Eu acredito no seu potencial. Vamos lá. Aê! Olha aí, vai chorar. Ela vai chorar. Ela vai chorar. Tem que ter concentração. O que você fez isso com mim? Incrível. Velho, tadinha. Ela está há muito tempo já. Ela chorou. Meu Deus. Tem lágrima ali no queixo dela, mano. Obrigada. Valeu, muito obrigada. Então é isso aí. Esse foi o vídeo. Esse é o nome do canal de todo mundo pra vocês aqui. Muito obrigado a todo mundo que levou na boa. Mas é isso aí, mano. Foi legal fazer isso aqui. Talvez eu faça mais, mas provavelmente não. Porque eu vou ficar pobre se eu continuar fazendo isso. Mas foi isso aí. Espero que tenham gostado. Mas é isso aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho